Já fala aí quantos likes eu vou deixar no vídeo que nós começamos a mostrar a prova do dia-a-dia, né? Gente, vocês têm que deixar muito like aí, já parece sendo muito aqui, vocês não acham? Os 10 mil, né? 10 mil. Pela minha beleza, gípsia. Viu, gente? 10 mil pela beleza dela é gípsia. Então, gente, pra vocês não ficarem sem vídeo hoje, é bom fazer um vídeo do dia-a-dia de hoje, tá bom? E vocês escrevem aí no meu canal aí, muito, muito pra mim, recadinho, deixei moranguinho, 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 que eu gosto, tá bom? E fala pra mim, eita, Goiânia, também, que eu também gosto. Nós é Goiânia, né? Então nós gostamos. Nós passou não da lotérica? Não sei. Onde que é a lotérica? Então, gente, pra gente não ficar sem aparecer aqui no canal do YouTube, né, nenê? Nós vamos fazer um vlog hoje aqui do que nós vamos fazer hoje, trabalhar aqui no shopping. Gente, se vocês quiserem divulgar a loja de vocês, ó, tá, gente, você já falou. Então, meus amores, igual eu falei pra vocês, gente, a Luciana tá arrasadora, olha só. Hoje ela veio trabalhar junto comigo aqui, né? Então, gente, eu amei. Eu indico pra vocês aqui em Goiânia, pra quem que vem passear aqui em Goiânia, olha pra vocês ver essa sandália. Gente, olha só. Temos aqui na Marrata, em Goiânia, no portal shop. Então, eu vou mostrar pra vocês o que que tem aqui na loja, pra vocês verem o que que eu faço no dia a dia, tá bom, gente? Gente, eu amei essa sandália, amei, amei, amei. Quem quiser, ó. Tá vendo? Linda, linda, linda. Eu te indico pra vocês a loja Marrata, olha o nome lá pra vocês verem. Então, meninas, aqui é uma loja física. Dá pra vocês verem, ó, a loja física. Encontra aqui no portal shop. Olha os modelos de tênis que eles têm pra quem... Até pra vocês que é de fora que vêm pra Goiânia, vêm direto para o shopping. Eu indico pra vocês essa loja aqui, ó. A Marrata. Gente, tem mochila. Olha que lindo. Então, vários modelos de tênis. Olha esse. Olha essa sandália, gente, que temos aqui, ó. Então, temos vários modelos de produto aqui na loja. Então, meninos, hoje o vídeo é diferente. Vamos mostrar uma loja aqui. Quem quiser fazer a divulgação na sua loja no meu canal do YouTube, é só entrar em contato comigo no mundo que eu vou deixar aqui, tá bom? Para pra vocês verem. Aqui temos camiseta espojada, né? Tá vendo? Colorida. Modelos coloridos. Com detalhes. E aqui temos ela toda lisa. Com detalhes só. Assim. Assim, menos detalhes. Só a letrinha. E também nesse modelo aqui, gente, ó. Olha só. Brusão. Pra quem gosta de brusão, vem pra Goiânia. Ou mora aqui em Goiânia. Eu indico pra vocês aqui no portal shopping. Então, gente, aqui vocês encontram de tudo. De tudo mesmo. Nóis tipos de modelo de roupa. Chinelo, pra quem gosta. A sandália que eu escolhi, gente, que linda. Olha só, você tá no hotel. O tempo todo muito. Eu amei. Eu nem se entendi pra vocês. Que é muito lindo. E eu vou mostrar pra vocês o modelo de moné que temos aqui. Olha o modelo desses moné. Então, gente, aqui serve até pra vocês, meninos. Olha o que vocês querem comprar um presentinho pra esposa de vocês. Onde vocês vão encontrar. Então, gente, olha só esse modelinho desse vestido. Lindo, lindo, meninos. Vocês, fobinho aqui em Goiânia, eu surpreendi pra vocês comprar pra namorada, pra mulherzinha de vocês, pra princesinha de vocês, pra rainha. Não sei como que vocês chamam ela. Gente, porque ficou lindo. Olha a sandália. Já, já, você já vem aqui e já compra um look completo. Look que Rubiana e Damascene de cor. Olha, gente, nas costas. Gente, olha, perfeito. Perfeito, lindo, eu amei. Super indico pra vocês. Olha que lindo. Gente, essa sandália, então. Olha só. Super indico pra vocês, tá? Uma loja mais rápida aqui de Goiânia, aqui, ó. Né, essa caixinha. Então, gente, eu super indico pra vocês. Lindo, lindo, lindo. Meninos, comprem pra suas esposas. Olha que lindinho. Fica lindo no corpo. Eu só não vou levar, não, mas a sandália eu vou levar. Verdade. Linda, linda, linda. Só mostrando pra vocês mesmo, então. Aí você sai da loja, né, ganha uma sandália e a Jaciane quer gastar. Lógico, né, Jaciane? Sim. Gente, ela quer gastar. O que mais faz com a menina dessa? Hum? Não fala, Jaciane. E você aí, qual que é a numeração? 28 ou 87. Aí, gente, tá gastando ainda, que aí escolheu um caríssimo. Lógico. Ah, não, porque isso é muito mal. Sou mal nada. Sou boazinha. Olha a chinela, tanto que é bonita. Ah, não. Tem esse quipo de ontem são maior de vestido dentro do chão. Então é só o que mais. Gente, terminamos assim, né? Vamos comer os ratinhos agora. Gente, hum, tá gostoso. Inscreva-se no meu canal e deixe um like aí, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Até o próximo vídeo. No próximo vou tentar fazer o de conselho de vocês se dividir, tá? Beijo.